Quantas vezes Não aguento mais a prova Fala as que eu te esqueci Olhos tristes, coração dilacerado Pra você vitória, lenda, é passado E hoje vou mudar teu cativeiro Não estás abandonado Só o oleiro, amasso, barro, faço, vaso Da maneira que eu quero Se preciso for mil vezes eu te quebro Pra reconstruir você Minha força é bem maior do que o vulcão Minha voz é bem mais forte que o trovão E hoje vou mudar tua história Te fazer um campeão As muralhas vão cair por terra Determina o final desta guerra Porque sou teu Deus Sou teu Deus O inimigo derrotado está debaixo dos seus pés Ele já perdeu Pra você, você andará seco ou se passeia Em um mar de um sol É assim o ungido de Deus Quando está na promessa Não espera em vão Se a luz está pura demais Uma pega se não vê o gás Ociga As muralhas Deus vai derrubar A mortalha Ele vai esfriar Ociga Eu destaco você desistante Te ordeno a matar o gigante Ele é a saída Deus é paz Ele é o amor Deus é a ponte Da morte para a vida Se a luz está dura demais Tu navegas se não vê o gás Ociga As muralhas Deus vai derrubar A fortale Ele vai esfriar Ociga Eu destaco você desistante Te ordeno a matar o gigante Ele é a saída Deus é paz É o amor Deus é a ponte Da morte para a vida Deus é paz Ele é o amor Deus é a ponte Da morte para a vida Deus é paz Ele é o amor Deus é a ponte Deus é a ponte Deus é a ponte Da morte para a vida Deus é a ponte Deus é a ponte Deus é a ponte Deus é a ponte